O verão já terminou, o dia não foi dos mais ensolarados, mas mesmo assim, a sexta-feira santa foi de praias cheias em Guarapari. Muita gente curtindo o banho de mar, o bate-papo com os amigos, comendo um peixinho. Turistas e moradores aproveitaram que o balneário não estava tão lotado como nos primeiros meses do ano, para curtir tudo com mais calma. No verão tem muito comum, muita gente, e agora está mais calmo, né? Melhor do que no verão, porque no verão fica muito cheio, e agora fica uma quantidade de gente mais tranquila. Cidade cheia, turistas animados, tudo isso faz os donos de hotéis comemorarem. Na semana santa, todos estão com lotação do limite. Nesse hotel, os 88 apartamentos estão ocupados. O gerente acredita que a crise dos controladores de voos favoreceu a essa boa movimentação. A pessoa do Rio, São Paulo e Minas Gerais não estenderam a viagem de fazer para a região para o Nordeste, ou ir para a região Sul. As pessoas não fizeram arriscar e embarcar no avião, preferiram viajar para lugares mais próximos, é isso? Exatamente, está bem próximo desde que pegar um avião, para ver o passeio de carro mais curto do que arriscar passar horas e horas no aeroporto.